E aí Tchaco Brava, já fode ou tá cedo? Já passou da hora e eu já tô tomando um, hein? Bora! Fim de semana, mal terminou E a galera já tá querendo saber Seu amor! Pra onde tem farra, bebida e fumaça Os amigos tranqueira que só faz besteira E sempre tá junto no rato Ainda é guard e já tão me chamando Será que o fígado aguenta mais um ano? Futeco nem abriu, tô na frente companheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, hoje eu tô com dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Futeco nem abriu, tô na frente companheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, hoje eu tô com dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo João Vitor e Gabriel, errado não tá Bora! Fim de semana, mal terminou E a galera já tá querendo saber Pra onde tem farra, bebida e fumaça Os amigos tranqueira que só faz besteira Mas sempre tá junto no rato Ainda é guard e já tão me chamando Será que o fígado aguenta mais um ano? Futeco nem abriu, tô na frente companheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, eu tô cheio de dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Futeco nem abriu, tô na frente companheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, tô cheio de dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, eu tô cheio de dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, hoje eu tô com dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, eu tô cheio de dinheiro Uma, outra coisa dá pra caralho Pagamento caiu, já pode ou tá cedo Pagamento caiu, você tá cedo